Vou te ensinar agora a calcular a raiz quadrada de qualquer número. Eu, Mr. Bin da Matemática, venha comigo. Você vai pegar o número 72 e vai realizar a divisão pelos números primos, do menor para o maior, com aqueles que é possível. Veja. 72. Dá para dividir pelo menor número primo, que é 2? Dá. 2. Dá quanto? 36. 36 dá para dividir novamente por 2? Dividindo por 2, 18. 18 dá para dividir novamente por 2? Dá quanto? 9. 9 dá para dividir por 2? Então, vamos para o próximo número primo, que é o 3. 9 dividido por 3, 3. 3. Ele é primo, divide por ele mesmo. Dividido por 3, 1. Toda vez que chegar no 1, acabou. Agora, basta reescrever 72, como 2 vezes 2, vezes 2, vezes 3, vezes 3. Ao fazer esta multiplicação, você vai encontrar 72. Que legal! Veja. Raiz quadrada de 72, então, vai ser a mesma coisa de 2 ao quadrado, vezes 2, vezes 3 ao quadrado. Logo, toda vez a raiz do produto é o produto das raízes. Podemos, então, fazer o seguinte, raiz quadrada de 2 ao quadrado, vezes raiz quadrada de 2, vezes raiz quadrada de 3 ao quadrado. Aqui, meus queridos alunos, raiz corta com o quadrado. Corta para mim, meu filho. Aqui também, raiz corta com o quadrado. Teremos, então, que 2 vezes raiz de 2, vezes 3. Vamos deixar mais bonito? 2 vezes 3, 6, raiz quadrada de 2. Esta daqui é a raiz de raiz de 72. Ao calcular a raiz quadrada de 72, o resultado vai ser 6 vezes raiz de 2. Inscreva-se no meu canal e me ajude a espalhar matemática pelo mundo, compartilhando com todos, 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 todos os seus amigos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá.